Estamos aqui diretamente na praia da Caçandoca, Nubatuba. A área aqui desde 2000, reconhecida como Araquilombó. Decidimos ontem à noite, todos os professores em conjunto, viemos aqui e dormimos para acordar logo na praia, logo de cara. As barracas que eu estou aqui, barracas que eu estou aqui, barracas que eu estou ali. Uma região realmente muito bonita, mas está bem preservada. Ali mais à frente a Caçandoquinha. Esse visual aí da Ilha do Mar Virada, a pôr do sol foi linda. Bye bye.